Olá, pessoal. Então, meu nome é Rodrigo Naimaera dos Santos e eu estou aqui para responder uma demanda, uma pergunta, melhor dizendo, que volta e meia surge. Todos nós, pessoas que trabalhamos com cultura, ensino, educação, especialmente dentro do campo das humanidades, volta e meia nos deparamos, quando vamos falar sobre a importância e o papel da literatura e dos diversos tipos de literatura, pensando nisso, desde a literatura, desde os mitos, passando por lendas, mesmo a literatura de ficção mais contemporânea, como, por exemplo, ou melhor, mais contemporânea, não, mais contemporânea, como romance e assim por diante, as pessoas questionam, mas qual é a utilidade daquilo, ou ainda é necessário ler isso e ler este outro tipo de literatura, ou este gênero e assim por diante. E hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre a importância da leitura do que nós comumente chamamos de contos de fadas, certo? Que, para começo, a gente conversa, é algo que as pessoas muitas vezes reputam como algo que deveria ser lido ou que é interessante somente para crianças, certo? Ou para jovens e assim por diante, tá? E, se nós vamos ler os grandes literatos, as pessoas que pensaram a questão da literatura, muito provavelmente a maioria delas vai discordar desse primeiro parecer que os contos de fadas são coisas que deveriam ser conhecidas somente por crianças, ou então, quem já é adulto e não conheceu os contos de fadas, os principais clássicos nesse gênero. Então, bom, já passou o tempo e não há necessidade de retornar a essa literatura. Eu diria que, para a maioria dos casos e para a maioria das coisas, não existe pular etapas. Uma lacuna que deveria ser sido preenchida quando nós éramos criança não vai passar a ser preenchida meramente pela passagem do tempo, certo? Então, se é algo que eu poderia ter conhecido enquanto criança já, mas não exclusivamente, e eu não conheci, não existe nenhum absurdo em procurar conhecer depois de adulto, tá? Então, a primeira coisa é desmantelar isso. Mas, algo que está na origem dessa questão, que é que esses contos, o que nós chamamos comumente de contos de fadas, não foram pensados especialmente para crianças, certo? E aí a gente começa a desenhar um pouco o esboço sobre qual é a importância dos contos de fadas, ou porque eu mesmo, como adulto, deveria ler contos de fadas ou ainda ler contos de fadas para as crianças. Porque, às vezes, eu também acho que eu vou ler os contos de fadas para as crianças meramente por um elemento lúdico, para diverti-las ou distraí-las, assim por diante. E tem, claro, esse papel, e eu acho que toda boa história tem que atender essa necessidade, que é a necessidade que os homens têm de se encantar, de conhecer narrativas que os deslumbrem, certo? Mas, para você que muitas vezes pergunta, por que investir, por exemplo, em livros que tratam de histórias de fadas, ou mesmo na literatura em geral? Bom, nós temos dois campos da vida humana, e isso é o primeiro grande ponto. Algumas pessoas, dentro da sua formação pessoal, ou mesmo, se quiserem chamar assim, a formação intelectual, querem abranger simplesmente leituras que falam de ideias, ou de filosofia, ou se a pessoa tem uma prática religiosa, a partir da teologia, e assim por diante, tá? E não há nada de mal nessas leituras. A princípio, certo? Não há nada de mal em se interessar por essas leituras. Ah, Rodrigo, o que pode haver de mal? Falando em princípio, mas saindo do princípio, o que pode haver de mal? Evidente que existem leituras ao qual as pessoas estão mais ou menos preparadas para usufruir delas, certo? Então, claro, pode haver sim uma ordem ideal de como ir ascendendo nas leituras. Mas um ponto que é fundamental é entender que existe um campo da vida humana, que é o campo das ações morais, que ele é especialmente preparado por uma visão rica do mundo, certo? E como é que eu formo essa visão rica do mundo? A partir de ampliar a minha capacidade de imaginar vidas possíveis e caminhos possíveis, decisões possíveis nas mais diversas circunstâncias que podem me encontrar. Então, quando nós falávamos dos contos de fadas como sendo para crianças, mais do que ser para crianças, é desejável que as crianças conheçam os contos de fadas por um motivo muito simples. Nós começamos a intuir uma série de coisas antes que nós comecemos a entender do que se tratam essas coisas. você soube fazer uma série de coisas antes que começasse a entender por que as fazia. Existem uma série de coisas que eu preciso, inclusive, começar a fazer antes e entender como se deve fazer com sucesso essas coisas, antes que eu compreenda, de maneira, vou chamar assim, científica, porque eu as estou fazendo. Conhecer as narrativas e as narrativas das histórias de fadas de maneira geral é algo que acrescenta em mim isso, tá? Chesterton irá dizer que ali eu começo a armazenar um grande cabedal, um grande número de respostas para perguntas que ainda não surgiram, certo? Por quê? Porque as histórias de fadas, elas têm uma peculiaridade ao qual elas compartilham, ainda que, claro, dentro dos mitos isso se dá num outro nível de grandeza, certo? E poderíamos dizer até num outro nível de profundidade também, tá? Mas as histórias de fadas têm uma coisa interessante e aí nós vamos ter que falar da origem delas, como surgiram os grandes compilados. Hoje, por exemplo, na loja virtual, né, do Instituto Hugo de São Vítor, nós temos à disposição a coleção dos livros, né, coloridos, os fabulosos livros, né, coloridos, né, e esses até agora publicados, certo? Livro Azul, Livro Amarelo, Livro Vermelho e Livro Verde, onde nós temos ali uma coletânea ampla de histórias de fadas e mesmo mitos dos mais diversos locais do mundo, passando por Europa, até o Oriente, próximo, distante e assim por diante, certo? E tem uma coisa, quando é que isso começou a ser coletado? Como é que essas histórias começaram a ser agrupadas, né, nessas grandes coleções, como essa, ou a dos Irmãos Krem, ou de Andersen e outros grandes compiladores dessas histórias, tá? Um momento em que as pessoas perceberam que havia uma série de narrativas que estavam presentes, né, há muitos séculos na vida dos mais diversos povos ao redor do mundo, o mesmo, naquilo que foi chamado, agora, na contemporaneidade, de nações, certo? E se compreendeu que muito do jeito de ser e fazer as coisas dessas populações ou dessas nações, estavam contidas nas suas narrativas. Ou seja, esses compiladores começaram a unir aquelas pessoas, principalmente as mais velhas, ou as que tiveram contato com os contadores de história dos seus vilarejos, e começaram a coletar com elas, né, essas narrativas, né, essas histórias que, muitas vezes, as amas de leites, né, as cozinheiras, as babás, contavam não só para as crianças, mas também contavam para as outras mulheres, ou mesmo aqueles senhores mais velhos, no vilarejo, era a pessoa que, depois de um dia inteiro de trabalho, reunido, né, com os outros companheiros de ofício, sentavam ao redor da fogueira, em outro lugar grato, e começavam a contar histórias, né, no meio de uma conversa, estão ali as pessoas, quando vêem, ah, isso me lembrou a história do João e o pé de feijão, e é aquele senhor, ou não tão senhor assim, começava a contar aquelas histórias, poderia perfeitamente ser um rapaz jovem, com uma memória muito boa, e que teve, por exemplo, alguém na sua casa que ele narrou muito dessas histórias, então ia começar a contar aquelas histórias. E é interessante que muitas dessas coisas não eram combinadas, né, as pessoas queriam ouvir essas histórias, queriam apreender essas narrativas. Por quê? Porque, instintivamente, para o ser humano, poucas coisas, ou nenhuma outra coisa, é mais interessante, né, do que as situações perplexas, né, graves e diferentes, ao qual se encontra o ser humano, né, porque, no fundo, no fundo, nós nos perguntamos, no momento que ouvimos essas histórias, o que eu faria no lugar, né, desse personagem, né, se eu conto a história de um antigo aldeão, né, que ao andar pelo seu caminho, pelos campos, encontra um dragão que atravessa a estrada. Bom, nesse momento está colocado. Eu coloco, inclusive, isso do diante de você. Você está caminhando pelo fim da noite, quando começa a se levantar, né, as estrelas no céu e só Vênus apareceu lá, né, e no meio daquela luz confusca surge um animal, né, gigantesco e feroz na sua frente. Você não tem pra onde correr. E agora? O que que você vai fazer? Né? Então, isso é algo que nós nos vemos perplexos. Muitas possibilidades existem diante de nós. E, sobretudo, o perigo. Certo? Esse perigo, né, nos lembra de uma coisa que, às vezes, nós acabamos esquecendo pelo conforto da vida que é que estamos vivos, mas podemos não estar mais. E aí nós queremos saber o que que esse sujeito vai fazer. Dentro de tantas possibilidades, né, nós queremos saber quais são as possibilidades que entraram na vida desse sujeito. Ou então, o que que o autor decidiu pra vida desse sujeito. De alguma forma, também nisso, nós queremos, né, fazer uma experiência que sempre esteve no horizonte do homem, tanto dos seus erros como dos seus acertos. que é, de alguma forma, aceder à mente de Deus. O que que é, qual é o plano, qual é o destino, qual é a proposta dos deuses pra esse sujeito. E aí a gente vai ter os diversos mitos, as diversas histórias, onde o herói acaba sendo, né, escolhido, chamado pelos deuses ou por uma força divina, ou sobrenatural, ou mágica, a participar, então, de uma jornada que tira ele do seu lugar de conforto e o vai levar, né, até uma demanda, uma busca. É um desafio que muitas vezes terá como principal resultado não a aquisição de algum bem externo a ele, mas um bem valioso, um bem que faz ele se tornar alguém melhor, mais poderosa, mais capaz de ser, tá? Então, nós temos esse quadro nas mais diversas histórias. E por isso, porque todos nós, você também, se encontra diante desses dilemas na vida, esses dilemas, os dragões podem entrar no seu trabalho, pode estar nas suas relações amorosas, afetivas, suas amizades, pode estar na sua relação com Deus, talvez o grande dragão da sua história seja a dúvida sobre a existência de Deus ou não, ou sobre se aquilo é a vontade de Deus ou não, ou o que passa no coração da sua namorada, ou como é que você se torna um sujeito mais bem sucedido no trabalho. E você sente que depende desta resposta e, sobretudo, dessa atitude que você deve tomar na sequência, certo? O bom sucesso da sua vida, a sua felicidade, né? Então, os contos de fadas estão invados de situações desse tipo que vão armazenando na cabeça daqueles que lêem, tanto crianças como adultos, um certo espírito, um certo sentido, um certo sentimento ou mesmo uma intuição sobre como o mundo funciona, tá? E aí nós precisamos entender de que qual é a grande vantagem que nós temos quando nós encontramos, tá? Os contos de fadas em relação a uma série de outras histórias. vale lembrar que essas histórias foram coletadas a partir da experiência popular de contar e ouvir histórias, certo? Geralmente, quando o homem comum, sem o rebuscamento de teorias, ou pior do que isso, de ideologias, ou mesmo sem nenhum objetivo mais elevado, a não ser entreter os seus comuns, ou contar uma história que achou muito interessante e por isso quer que os outros também a conheçam, porque quer ver no rosto dos outros o deslumbramento que ele mesmo teve, essas histórias não passam por certos certas maquinações estilísticas, eu vou chamar assim, certo? Mas elas muitas vezes se utilizam das coisas que estão em torno do mundo, a floresta, a caverna, os animais, o homem em meio às mais diversas situações do mundo, para falar de um sentimento humano, de um drama humano, de uma perplexidade humana. E aí nós estamos diante de algo, certo? E isso não se iluda com o que eu vou dizer, é evidente que aqueles que coletaram as histórias deram ali uma boa floreada nas coisas, mas nós ainda podemos sentir aquele cheiro primordial do mundo natural ou mesmo do mundo diante do perigo, aquele afã, a gente consegue ainda saborear isso. E dentro disso, como essas coisas estão ligadas às experiências muito primárias dentro da vida do ser humano, nós temos um contato com algo que não é simplesmente a quimera de alguém que ficou imaginando histórias para deslumbrar, mas realmente tocar muito da experiência do ser humano diante de um mundo, um mundo que se revela para ele por oposição. Nós percebemos que o mundo é real também e em grande parte, percebendo que o mundo não é nós, o mundo não é eu, eu olho para o mundo, digo ao mundo, faça isso, e o mundo me diz não e eu percebo, este mundo não sou eu, certo? A gente tem esse contato, a gente tem essa experiência e isso é real. Então, esses afetos, esses sentimentos dos contos, eles acabam sendo o substrato, uma matéria-prima dentro da minha imaginação, dentro da minha cabeça, ao qual eu vou trabalhar a partir de outras coisas, não somente, e aí é muito claro, porque algumas pessoas vão dizer assim para mim, Rodrigo, mas existem gente que conhece muita literatura, conhece muitos contos de fadas e tem uma vida pérfida, toma decisões erradas. É evidente, queridos, igualmente, se você tiver uma pessoa que diante de uma partitura não souber executar a música que está ali registrada, certo? Você também não vai ter a bela canção, certo? Então, ou seja, não adianta nada o sujeito ter de adiciar a partitura de várias vidas vividas e não saber do que se trata compor uma vida bela, tá? E essa composição da bela vida não se dá essencialmente pela leitura dos contos de fadas ou mesmo da literatura em geral. Ela se dá com o apanhado de uma série de outros conhecimentos humanos e também da própria experiência. Se aprende a viver vivendo também, tá? Mas é claro que eu preciso do auxílio, da filosofia, da religião, certo? E mesmo da síntese pessoal que eu faço na minha caminhada. Porém, as histórias de fadas, elas me dão muito da matéria-prima com a qual eu vou compor esse vaso de argila da minha personalidade, certo? Elas vão me dar muito desse barro. De maneira que desde o começo da minha vida ou desde o momento que eu tenho contato com as histórias de fadas, eu começo a entender um pouco qual é a toada do mundo. Qual é que é a diapasão da realidade. Isso quem vai nos falar de maneira muito clara, por exemplo, é J.K. Chesterton, que vários de vocês já conhecem, como um autor de bastante confiabilidade e que propõe uma ideia, na minha opinião, bem livre em relação a uma série de ideologias ou, se não de ideologias de visões de mundo, o Chesterton vai colocar em perplexidade tanto conservadores quanto progressistas quanto revolucionários. E o Chesterton vai ter essa visão sobre a ética do país das fadas, que é justamente o local aonde se dá essa aventura humana nos mundos possíveis. E deixar muito claro, histórias de fadas não são histórias sobre fadinhas, não são histórias sobre serizinhos pequenininhos que se escondem nas flores ou de coisinhas bonitinhas e assim por diante. Não. São histórias acerca do ser humano que se encontram diante de uma beleza ou de um perigo extraordinário e com isso são feridos e precisam dar uma resposta a essa ferida que foi feita no seu coração pelo perigo e pela beleza ou pela beleza que é sempre perigosa. Certo? Porque a beleza desafia o homem a ir além de si. antes mesmo que ele saiba se ele é capaz de dar o salto é como se a beleza o puxasse para pular por sobre o abismo sem ele mesmo nem saber se é capaz de dar conta deste salto. É diante desse precipício que as histórias de fadas muitas vezes nos colocam assim como a grande mitologia a grande literatura. Certo? E nós precisamos saber damos o salto ou não sobre que critério saltamos. então eu tenho isso diante de mim e disso se trata as histórias de fadas. Então vocês vão ter coletâneas aqui que falam desde aquelas histórias de fadas mais comuns até outras histórias que parece que não são histórias de fadas parece que são até mesmo narrativas que estão muito mais próximas ou são propriamente aquilo que nós chamamos de mito ou cosmogonia que é o surgimento dos mundos. Certo? Só que com certeza elas tratam dessa experiência humana e tratam de uma maneira bastante forte. isso é uma coisa que nós podemos inclusive depender o seguinte as histórias de fadas elas nos trazem verdades profundas acerca do nosso agir. Isso é muito importante porque hoje em dia diante de um mundo que acredita que só a verdade ou só a realidade conhecida através da ciência experimental através daquilo que é mensurável através de experiências medidas comprovações e assim por diante é verdadeiro nós vemos que a vida humana carece profundamente de esteio para o seu agir. Certo? Você saber que veio por exemplo do encontro de um espermatozoide campeão entre todos os outros e da alcunião com um óvulo específico lá não vai dizer para você nada acerca de como você deve viver. Saber do que se tratam quimicamente as moléculas do seu corpo não vai dizer nada acerca do que você e como você deve viver. Inclusive pode lançar luzes nem luzes lançar sombras sobre a sua visão da realidade porque depois você vai descobrir que uma vez que se der um processo da morte essas suas moléculas vão se desintegrarem o material orgânico da qual você é feito vai voltar para a natureza e aí o que acontece? Esta vida para além que você anseia esses sentimentos profundos esses desejos profundos essa elevação profunda que você tem diante da realidade nada disso é explicado a partir deste conhecimento de ciência experimental algumas coisas as verdades mais vamos chamar assim essas verdades indiscutíveis da ciência são justamente aquelas verdades que são incapazes de lidar sentido se você busca sentido ou seja e assim você pode dizer para mim com certeza que Rodrigo não mas eu pauto a minha ação a partir dessas coisas e para mim está tudo muito bem o que eu chamaria atenção o que eu chamaria atenção para isso é o seguinte se você hoje pauta suas ações meramente por aquilo que é mensurável nas ciências suplementais com certeza você está vivendo um âmbito tomando as suas decisões com critério pela metade primeiro provavelmente você está se iludindo porque existe uma série de questões subjetivas que não tem como você colocar num tubo de ensaio para mensurar e verificar segundo critérios da ciência experimental do que elas são feitas existe uma parte de você que é feito por algo que escapa e vai além dessas questões mensuráveis pela ciência experimental o único tubo de ensaios que você tem acesso acerca da experiência da vida humana integral é justamente esse registro das vidas atuais e das vidas possíveis ou seja do conhecimento a partir do estudo da história por um lado e da literatura por outro daquilo que se torna a vida humana uma vez que eu vejo que isso transcende completamente essa questão do meramente experimentável pela ciência e assim por diante eu ainda consigo vislumbrar que existe um salto que vai ainda além desses registros da vida humana seja pela história seja pelo discurso poético que ainda existe algo que parece que me puxa para além disso que daí é o salto da fé o salto da religião mas ainda assim mesmo com reservas em relação a isso você se olhar com detalhe vai perceber que a sua vida se trata de mais do que aquilo que pode ser abrangido pela mera ciência experimental e um cabedal enorme disso um grande número de material símbolos experiências ocasiões desafios e assim por diante que podem pautar a minha vida e a minha ação em concreto estão contidos nas histórias de fadas então se você ainda não foi em busca desse conhecimento das mais diversas apanhadas dessas histórias dessas fábulas dessas mitos desses contos e assim por diante chegou a hora esse é o seu momento não interessa se você tem oito anos se você tem quarenta se você tem oitenta anos não é tarde para isso certo antes tarde do que mais tarde ainda nós estamos aí então hoje com essa coleção à disposição na loja virtual do Instituto de São Vitor certo e certamente no futuro vamos ter outras publicações que vão ajudar você a ter contato com esse grande cabedal de experiência da imaginação humana ao qual vai ajudar você a iluminar muitas situações bem pé no chão bem do seu dia a dia de problemas muito materiais que você tem problemas materiais esse que você vai aprender como resolver melhor a partir de uma imaginação mais bem alimentada e o alimento está aqui também as histórias de fadas também são grandes alimentos para uma imaginação preparada para lidar com os dragões da vida e pode ter certeza que no seu caminho na sua estrada ao anoitecer haverão muitos dragões tá certo eu fico por aqui espero que tenha ajudado iluminado também algumas ideias que vocês tenham sobre o tema histórias de fadas sobre o tema imaginação e até a próxima e até a próxima